Música Olá, amores! Tudo bem? Hoje é segunda-feira, só que já está terminando a segunda-feira. São sete e nove da noite. Gente, não gravei nada hoje de dia, porque eu não fiz nada hoje. Hoje eu passei o dia inteiro morgada, cansada, porque ontem a gente dormiu tarde e eu quando durmo tarde, gente, eu não presto no dia, sabe? Eu não funciono. Então, ontem a gente saiu, a gente foi para a igreja e da igreja a gente foi para a lanchonete, aí a gente lançou e tal, e a gente chegou em casa mais ou menos meia-noite e até arrumar todo mundo, até ajeitar tudo para ir dormir, já eram mais ou menos um a um e pouco da manhã e eu não durmo muito rápido, eu demoro para dormir, mesmo cansada, mesmo deitada e tal. Então, acordei, não acordei tarde não, até que acordei cedo, acordei umas oito e meia mais cansada, sabe? Então, eu fiquei só de sofá, não fiz nada hoje, não limpei casa, só fiz a comida, um arroz, porque já tinha carne, meu marido aproveitou o restinho da carne que tinha, fez uma farofa, aí eu refoguei uma couve, aí a gente almoçou arroz, feijão, couve e farofinha de carne, sabe? Muito bom! E a tarde, agorinha, a gente foi fazer caminhada, caminhada lá para o negocinho de exercício, não tem aqueles pontos de exercício assim, que tem aqueles aparelhos? A gente foi lá, gente, estou morta, estou acabada, porque eu me joguei nos aparelhos, sabe? E aí, eu estou com meu braço doendo, minha perna doendo, estou bem cansada, pretendo continuar, né gente? Porque não adianta empolgação num dia só, tem que pegar a firme e continuar, mas foi muito bom, eu gostei, foi todo mundo para lá. Aí eu fiz, meu marido fez, Daniel fez mais ou menos, Daniel ficou brincando lá com o Davi. Muito bom, gente, tem que fazer isso mesmo. E o dia está acabando, está começando a anoitecer. Eu acabei de lanchar, comi um pãozinho com requeijão cremoso, que eu fiz de novo, eu fiz de novo, sexta-feira eu fiz, sexta-feira a tardinha. Ai, eu fico sem mais, gente, tão fácil, né, tão prático. E eu dei uma mudada, tipo assim, quando eu ensinei a receita, já vai amadar falar do requeijão, ai gente, faz muito bem. Quando eu fiz a receita que eu gravei aquele dia, eu ensinei a colocar um pouquinho do soro, né, para bater e dar consistência. Agora eu não coloco mais soro, eu coloco leite mesmo. É bem pouquinho, é só ir pingando assim, para ele ficar mais fácil de bater, né, até dar aquela consistência cremosinha. Então eu não coloco mais soro, eu coloco leite mesmo e menos sal. Então tá bom demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Muita gente fez, muita gente tá fazendo, muita gente querendo fazer, né, tá fazendo sucesso esse requeijão. Mas, gente, que receita boa e valiosa, viu, vale muito a pena. E amanhã é aniversário do meu amor, amanhã é aniversário do meu marido gostoso e talvez amanhã a gente vai sair também. A gente tá querendo ir para um rodízio de pizza, aí vamos eu, ele, todo mundo aqui, minha sogra, meu sogro, talvez meu cunhado, não sei. A gente vai lá para a Sobradinho, que é uma outra cidade aqui de Brasília. Caraca, gente, tô morta, tô cansada, tô cansada. Hoje a casa nem viu pano, aí eu tinha pedido para a Belinha limpar, agora tá. Só que ela disse que também tava cansada, porque a gente tava no exercício. Depois eu ainda falei, eita, fala oi, eu acabei de tomar banho. Eita, é celoso, tá celoso. E aí, depois eu ainda pedi para ele comprar pão para mim e ela disse que tava cansada. Então eu falei para ela limpar amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu acordo mais disposta também, espero. Se eu não acordar todo dolorido por causa dos meus exercícios, a gente dá uma geralzona. Então é isso, gente, tô por aqui. Se acontecer mais alguma coisa legal assim para gravar, eu gravo hoje à noite ainda. Se não, até amanhã, tá? Tá bom? Hoje eu subi um vídeo do meu carnaval, vocês gostaram? Um carnaval diferente, né? Eu vivi aquele momento, que dia foi? Antes de ontem. Não, foi ontem de manhã. E aí eu resolvi gravar para montar um clipezinho, só que ficou todo cagado, né, gente? Ficou a letra fora do lugar. Na hora que eu fui editar, tava tudo certinho. Quando salvou, ficou daquele jeito. A primeira parte da música tava seca e depois, do meio pra frente, foi atrasando tudo. Mas tá bom, eu mandei assim mesmo, porque eu acho que eu queria mesmo mostrar assim, a intensidade do momento, sabe? Pra vocês? Muito bom, muito bom, muito bom. Deus é tudo bom na nossa vida. Minha potoca até correu. Ai, gente, então tá, tá? Deixa eu descansar aqui um pouquinho, tá? Então até mais, tá bom? Beijo, tchau. Bom dia, hoje é terça-feira. Hoje é aniversário do meu amor. Tá dormindo? Depois a gente comemora. Tô aqui fazendo meu café. Tem umas coisinhas pra guardar que ele trouxe. Que ele comprou. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui. É... Coxinha. Isso aqui também é frango. Pede de frango. Deixa eu ver que eu vou guardar. Ai, tem isso aqui também. Iogurte, que ele já pegou um, dois. Mais iogurte. Aqui é batata. Aqui é tomate. Ó, tomatinho. Aqui tem quiabo. Hummm. Quiabo, cenoura. E aqui alface. Ó. Certo? Então eu vou tomar meu café agora. Quase caí. Vou tomar meu cafézinho agora. Caiu uma chuvinha tão boa de noite, gente. Vocês não tem noção. Sabe aquele barulhinho assim no telhado? Tchau, 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 tchau. Ai, que beleza. Então eu vou tomar meu café agora. E vou arrumar essa bagunça e começar a trabalhar. Que eu já tenho muita coisa pra fazer. Bom dia. Oi, gente. Já são onze horas. Vamos ver alguma coisa. Tá todo mundo dormindo ainda. Daniel acordou, mamou e dormiu lá no sofá. Tá lá. Os meninos ainda estão dormindo. Eu ia acordá-los, mas eu... Esperar mais um pouquinho. Porque eu já arrumei a casa mesmo. Eu deixei lá fora pra Belinha limpar. E agora eu vou cortar aqui um quiabinho. Vou fazer um franguinho com quiabo. Porque é meu amorão. Não é um franguinho com quiabo. Talvez eu faça até um anguzinho. Mas acho que não vai dar rolar, não. Porque ele gosta bastante. Né? Hoje eu vou agradar meu bichinho. Porque... Não só hoje. Eu sempre agrado ele. Mas hoje é um dia especial. Né? E todo mundo gosta também. Não é só por causa dele também, não. Ai, ai. Então vamos conversar um pouquinho? Eu tenho que falar com vocês sobre a flor. Né? Tem um tempo que eu tô querendo falar sobre isso com vocês. Mas eu sempre esqueço. Tem muita gente me perguntando. E aí, Madá? O canal da flor? Não sei o que. Tá parado e tal? Não tá tendo mais vídeo? O que que aconteceu? E eu sinto até necessidade de falar sobre isso com vocês. Porque... Eu gravei um vídeo, né? Falando pra vocês. Indicando o canal. Falando que eu ia trabalhar com a flor. E muita gente foi lá. Se inscreveu e tal. Então eu me sinto um pouco responsável. E... Sinto um pouco de obrigação de vir aqui falar alguma coisa pra vocês. Gente, o que que aconteceu? Eu também não tô entendendo muito bem. A flor sumiu. Ai... Começou tudo muito bom. Né? É... E... Assim, os primeiros vídeos vieram certinho. Eu editei, postei e tal. Eu... Eu sempre divulgava também e tal. Só que aí com o tempo começaram a atrasar os vídeos. Tipo assim, ela não mandava. Às vezes me dava dois de uma vez. Atrasava uma semana. Outra semana eu postava dois, sabe? E começou a ficar meio assim. E depois ela sumiu. Parou de mandar vídeo. Ai eu perguntava pra ela. Ela me dizia que tava muito... Porque ela é professora, sabe? Tava muito enrolado. Que era final de ano. Não sei o que. Tava sem tempo. Correria. Tá, 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 tá. E também que tava tomando um remédio. Que tava deixando a pele dela ressecada. E não tava dando pra passar a maquiagem direito. Né? E tal. No mês de dezembro ela até chegou a me pagar. Só que ela não me deu vídeo pra postar. Até procurei ela um dia desse falando. Ué, você me pagou e não me deu trabalho. Ela não relaxa e tal. Então é assim gente. Eu tô aqui esperando. Eu não sei direito o que que tá acontecendo. Eu não sei se ela desanimou. Eu não sei se ela... Não sei. Eu não sei direito. Porque é ela, né gente. Então... Eu no canal da Força sou mera funcionária. Eu não mando nada. É... Mas eu tô falando isso pra vocês. Porque eu cheguei e fiz a maior propaganda. Né? E tal. E de repente você... Eu sei o quanto é ruim você se inscrever em um canal. Achar legal e tal. E de repente a pessoa parar de postar. Eu sei que isso é ruim. Então por isso eu tô falando pra vocês. Né? Dando essa satisfação. Porque... Eu indiquei. Eu falei e tal. Então vamos esperar. Pra ver o que que acontece gente. Eu tô esperando. Antes eu ficava mais no pé dela. Falar. Vem aí. Cadê o vídeo? Não vai ter vídeo e tal. Mas eu me toquei. Porque o canal é dela. Então se ela não quiser mais postar. Sei lá. É com ela né gente. Aí a particularidade dela. Não sei direito o que que tá acontecendo não. Então eu tô aqui. Se ela resolver mandar vídeo. A gente eu vou fazer. Gosto bastante de fazer. Gosto bastante da pessoa. Da Lu Paganelli. Lu Paganelli? Não. Tô confundindo os nomes gente. Lupinete tá? Então é isso tá gente. Então eu também tô meio assim. Sem saber o que que tá acontecendo. Deixa ela resolver. Me passar alguma coisa concreta. Que aí eu repasso pra vocês. Tá bom? Então desculpa aí a todo mundo. Que se inscreveu no canal e tal. Porque eu cheguei. Eu falei e tal. Fiz mal propaganda mesmo né. E muita gente foi lá. Se inscreveu e tal. E agora tem muita gente me perguntando. Cadê Madá? Também quero saber. Cadê Flor? Deixa a Flor resolver os problemas dela né. Deixa a Flor decidir o que quer. Então é isso gente. Tô aqui cortando meu quiabinho. Arrumei a casa toda. Limpei a casa toda. Porque ontem eu não tinha feito nada né. Até falei que a Belinha queria limpar hoje. Mas ela tava dormindo lá. E eu tava afim de limpar. Gente eu gosto de fazer as coisas sabe. Eu gosto. Então eu limpei. Porque eu tava afim de limpar. Eu gosto de limpar. Eu gosto de cuidar da minha casa. Podia ter deixado pra ela limpar. Mas eu tava sem fazer nada. Daniel tava dormindo. Então peguei e limpei. Aí tem uma roupa ali pra estender. Que eu acabei de bater. E... Eu já coloquei o meu franguinho ali no fogo. Aí eu deixei só lá fora. Pra ela limpar. Limpei os móveis. Arrumei a casa toda. Tudinho limpinho. Cheirazinho. Gostosinho. Ok? Então é isso gente. Deixa eu... Terminar aqui meu quiabo. Minha comida. E depois a gente se fala. Tá? Beijo. Tudo bem? Hoje é quinta-feira. Dei uma pulada assim, né gente? No vlogão dessa semana. De terça-feira de manhã. Fui logo pra quinta-feira. Acho que eu não gravei depois de terça-feira de manhã não. Me embolei todo no vlogão dessa semana. E vocês perdoem eu, por favor, tá? Então hoje é quinta-feira de manhã, gente. Deixa eu fazer umas atualizações pra vocês. Ai, vamos deitar aqui um tiquinho. É... Bom, na terça-feira foi aniversário do meu marido, né? E aí a gente tinha combinado que a gente ia pro rodízio de pizza e tal. Todo mundo. É... Só que não deu muito certo essa ideia. E eu fiquei meio frustrada, sabe? Então eu perdi um pouco o foco de tudo assim. Eu fiquei meio zoada. Porque já tava tudo combinado. Os meninos já estavam super empolgados. Assim, pra ir, né? E tal. A gente ia pra uma pizzaria em outra cidade. Então tava todo mundo... E aí na terça-feira meu marido também tava super animado. Porque aí ia todo mundo, assim. E a gente aqui, mais os dois filhos dele. Mais meu sogro, minha sogra e meu cunhado. Então ia reunir a família toda mesmo. A gente ia comer, zoar, rir e tal. Conversar. Ver o ambiente. Estar num outro lugar. Então tudo isso influencia, né? Principalmente pra quem não sai tanto de casa como a gente. Aí... Na terça-feira... Eu já tava aqui me arrumando. Os meus filhos já tinham criado vida própria. De tanto rímel que eu tinha passado. Então eles já estavam assim. Mais ou menos umas 5... A gente tinha combinado de sair. De se reunir todo mundo pra sair. Umas 6 horas. Aí quando era umas 5 e pouco eu tava aqui me arrumando. Aí meu sogro liga. Pro meu marido. Aí fala... Ah, não. Não vamos não. Porque é carnaval. Tem muita bagunça na rua. E tal. E é perigoso a estrada. Tem muita gente bêbada. E tatatá. 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 Então não vamos não. Vamos comprar pizza e vamos comer aqui em casa. E o meu marido como é mais ou menos como eu. Não sabe dizer não. E ainda mais porque era o pai dele. Então os nossos planos foram quase todos por água abaixo. A gente não saiu. A gente foi pra casa do meu sogro comer pizza lá. Compraram lá um monte de pizza e a gente comeu lá. Mas... Os meninos ficaram arrasados. O Davi principalmente ficou muito bravo. Sabe? O Davi ficou revoltado. Eu confesso pra vocês também que eu fiquei meio... Sabe? Quando você tá assim com aquilo na cabeça e de repente vem alguém joga um balde de água fria aí nos seus planos. E... Eu fiquei assim... Sabe? Aí eu fui. A gente foi pra lá. Fiquei lá sentada no sofá assim. Gente indignada da vida. Eu tava passada. 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 Mas aí com o tempo foi passando aquela raivinha. Sabe? A gente comeu pizza. Depois a gente acabou se divertindo também. Ria. A gente riu contra piada. A galera lá jogou sinuca. Eu lavei um pouco de louça. Mas não tem nada não gente. Sabe? O importante foi que a gente comemorou o aniversário dele. E ele também ficou meio frustrado. Eu percebi que ele ficou um pouco frustrado. Porque ele queria dar essa saída assim. É... Ah valeu né? Tá valendo. E aí a gente chegou de lá tarde também. Cheguei em casa já era mais de meia noite. Aí... Aí... Fui dormir tarde. Ontem eu acordei tarde. Aí... Não fiz nada durante o dia todo. Quer dizer, não fiz nada assim de pegar no pesado mesmo. Já tinha almoço pronto. Só fiz um arroz. À tarde eu limpei a casa. Aí a gente foi fazer compra ontem à tarde. Então foi tudo bem corrido. Então nem peguei na câmera. Eu gravei vídeo das compras pra vocês e tal. Hoje eu quero gravar outro. Tô querendo pintar meu cabelo. Que meu cabelo tá super mega laranja. Gente, eu não tenho cuidado do meu loiro. Até porque quando eu cortei o cabelo eu tirei a maioria do loiro dele. Ele agora tá tipo luzes, não tá? Tá com esse efeito luzes assim. Que a raiz tá bem grande. Tem uma légua de raiz aqui já. E... Ele tá laranja. Então eu comprei uma tinta nova ali. Que é da... Que era a Tom Color. E eu vou testar... Essa tinta nova agora. E é isso. Então... Ontem à tarde eu limpei a casa. Aí fui ver minha novela. José do Egito. Aí fui dormir. Lavei roupa ontem à tarde. Acabei de estender a roupa. Hoje a casa tá limpinha. Não limpei a casa. Não fiz nada ainda. Só estendi a roupa que eu tinha lavado ontem. Fiz café. Tomei café. Tô aqui agora conversando com vocês. São quase... Se não são dez horas. São quase dez horas. E... Tenho que fazer um almoço já já. Daniel já acordou. Os meninos ainda estão dormindo. Deixar eles aproveitarem um pouquinho o restinho das férias deles. Né gente? Eu tomei o pé da vida também. Porque ontem foi dia dez e a pensão. Nada. Pensão de novo. Nada. Tem que respirar. Tem que pedir pra Deus Senhor. Paciência. Me dá paciência. Me dá força não. Senão eu mato. De vez em quando a gente tem que pedir isso pra Deus. Paciência Senhor. Me dá força não. Senão eu mato. Porque gente. Vontade de voar na guela de gente responsável é muito grande. Né? Ô meu Deus. Dá paciência aqui pra pessoa. Tu sabe de todas as coisas. O Senhor é meu juiz. Já decretei esse Jesus como meu juiz. Porque eu não vou ficar indo lá em foto toda hora não. Senão toda semana eu to lá. Deixa rolar. Deixa o Senhor tomar conta. Como ele cuidou da outra vez. Não há juiz mais justo que esse. Então vamos aí. Tá dando pra levar. Vamos levar. Quando chegar o dinheirinho a gente vê o que que faz. E então é isso gente. Tá? Vocês perdoem aí essa pulada de... Tchau. 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 Eu tenho um grande problema com a minha geladeira Porque a minha geladeira quebrou dois pezinhos Dois pés dela Porque não tem jeito O povo devia fazer a geladeira com rodinha, né, gente? Porque tem que afastar pra limpar E ela fica num cantinho bem difícil pra tirar Então Eu fui tirar a geladeira pra limpar Embaixo E aí Soltou o terceiro pé E aí ela ficou tipo capenga assim, sabe? E deu um trabalho pra arrumar aquilo Gente, eu cortei a minha mão toda Meu marido me ajudou lá A gente brigou Porque ele, ai, por que que você Ele falou, por que que você tirou essa geladeira do lugar? Pra limpar? Eu tava brincando, não Aí a gente discutiu A gente fez as pazes, discutiu de novo Essas discussões bestas De rotina de dona de casa mesmo Mas tá tudo bem A gente não brigou, feio não É porque ele odeia faxina, gente Quando eu começo a mexer com faxina Ele Procura um buraco pra se esconder Ele não gosta da bagunça Ele fica nervoso Aí eu fiquei nervosa Porque eu não tava conseguindo arrumar o negócio da geladeira Eu pedi ele pra me ajudar Ele foi me ajudar E ele também não tava conseguindo Até que a gente pelejou, pelejou Eu cortei a mão Ele também cortou E a geladeira tá no lugar A gente deu um jeitinho Colocou um calço assim Nela E aí, gente Não deu pra gravar assim Eu fazendo, gente Porque eu tava numa correria danada Sabe? Então não dava pra ficar Liga câmera Troca câmera de lugar Sinceramente Tem hora que não dá Foi faxina pesada E olha que não foi na cozinha inteira Eu nem mexi no armário Eu limpei a geladeira por fora Em cima tava toda mofada Por causa da umidade que teve do tempo da chuva Eu não tinha limpado ainda Tava toda mofada em cima Com gordura Impregnada Assim Porque a minha cozinha tem esse grande problema de ventilação Não tem saída Então a gordura acaba caindo mesmo em cima das coisas Então foi uma faxinona Assim No fogão Na geladeira Por fora Na minha pia Embaixo E por cima Eu limpei tudo Lavei o escorredor de prato Nossa A mesa Aí afastei a mesa Afastei o fogão Afastei a geladeira Lavei embaixo Joguei sapóli Joguei água Esfreguei Rapei Passei pano Aí depois eu fui tentar de pintar meu cabelo Olha Vocês viram que eu tô loirinha? Pois é Eu pintei Usei aquela tinta nova Eu comecei a gravar o vídeo Gente Mas depois eu achei desnecessário fazer vídeo Dessa pintura Porque pintar cabelo Todo mundo sabe pintar cabelo E não foi nada de diferente Não O resultado Se tivesse dado um resultado Mega diferente Eu faria o vídeo Mas não deu Ficou mais ou menos do jeito que sempre fica mesmo E aí eu achei desnecessário Também tô muito cansada Gente Eu não tava com cara boa Pra finalizar vídeo não Tá? Então tá aqui o resultado Ó Eu usei aquela tinta Eu usei só a metade do tubo Porque eu achei que não precisava usar o tubo todo Metade do tubo E a metade da água oxigenada Tá? Aí pintei Tá aqui Bonitinho Sem raízes negras E o Heubel saiu agora Pra andar de bicicleta com os meninos A gente ia malhar Gente Mas eu já malhei demais hoje Gente Eu não aguento mais Nada Não aguento não Olha Tem um monte de roupa ali Pra Pra tirar do varal Mas eu também não vou tirar Talvez mais tarde Se me der coragem Deixa ela ir até amanhã Gente Tô morta Vocês sabem o que é morta Depois eu vou tomar até um Dorflex Porque senão amanhã eu vou acordar morta de novo E amanhã eu tenho muita roupa pra passar Aquele baldinho lá já tá cheio Tá vendo? E mais essas aqui Então a Belinha limpou o restante da casa Eu lavei a cozinha toda Aí eu deixei o resto da casa pra Belinha limpar Ela passou um paninho pra mim Que eu não ia dar conta não E amanhã eu tenho que acordar inteira pra passar roupa E agora eu vou responder comentário Porque tem muito comentário pra responder também E ver se eu vejo alguns vídeos pra relaxar Enquanto não começa a minha novela Gente, tô muito cansada Muito cansada Muito, muito cansada Graças a Deus, né? Os cansaço passam E amanhã começa tudo de novo Graças a Deus, né? Então é isso, gente Vou ficar por aqui hoje, tá? Beijo Até amanhã E tudo bem? Hoje é sexta-feira Já são 11h30 Acordei um pouquinho tarde hoje Acordei nove, nove, dez, nove, cinco Por aí Aí corri, tomei café Fiz café, tomei café E fui passar um montão de roupa Tinha muita roupa, gente Mas até que eu passei rápido Acho que questão de quarenta minutos Eu passei tudo Já guardei Falta guardar só a do Daniel Eu guardo só a minha e do Daniel A minha e do meu marido e do Daniel Davi guarda dele E Belinha guarda dela Os dois acabaram de acordar E estão lá conversando O povo que conversa Eles têm assuntos, gente Assim, pra mais de metro, sabe? Na hora de dormir demora um ano Porque ficam conversando Aí, quando acorda também Cada um vai contar o sonho que teve Conversa lá Mais um bocado Até levantar, escovar o dente Então não vamos lá e tomar café, né? Daqui a pouco já tem almoço pronto Já vou fazer o meu almoço Vou fazer um franguinho ali Com um caldinho Engrossadinho, assim Tenho vontade de fazer Um franguinho engrossadinho, assim Tipo estrogonofe Só que sem creme de leite, sabe? E uma verdurinha cozida Um arrozinho Um feijãozinho Um suquinho bom Tá um calor Um calor Um calor E esse meu loiro aqui, gente Eu não gostei muito dessa tinta, não Vou falar pra vocês a real Paguei caro nela Perto da outra Da Yamaha Que eu amo Aquela que deixa o lado caber Bem clarinho mesmo Essa aqui Olhando assim de longe Até que ficou legal Mas sei lá Eu ainda preferi a outra Da Yamaha Que tá 14 e pouco Essa que eu usei ontem Da Keraton Foi R$28 R$28,50 Alguma coisa assim Então acho que eu vou comprar Só da outra mesmo Ai, deixa eu dar uma respirada, gente Respirada aqui Que eu já Eu passei a roupa Guardei as minhas Falta guardar do Daniel Vou guardar a tarde Vou fazer almoço agora E... E é isso A casa tá limpa Mais tarde eu limpo Peço pra Belenha limpar Eu tenho que lavar os banheiros também Mas não tá Nada muito urgente Não dá pra esperar Até mais tarde Ou até amanhã Vamos ver o que que acontece, né Então é isso, gente Gente, eu tô doida pra ver vídeo E eu não tô conseguindo ver vídeo É muito raro assim De mandar ver vídeo Porque a minha internet Tá pegando só lá na loja E às vezes até lá Tá dando problema Então eu tô bem afastada De Facebook De Instagram De WhatsApp Ontem Tinha gente me perguntando O que que foi que tinha acontecido Gente, não aconteceu nada assim comigo não, tá É porque a internet tá ruim mesmo Porque geralmente Quando eu vou mexer em Facebook E tal, essas coisas Eu mexo da sala Sentadinha no sofá E tal Num momento suave do dia Mas não tá pegando Então, às vezes Quando eu sento no sofá Eu vejo se tá pegando Não tá Eu vou jogar Fico jogando Eu baixei lá Um joguinho de frutinha Assim E eu fico jogando Quase não tenho entrado Nas redes sociais da vida não Tá bom E ver vídeo Tá muito difícil de ver também Ai Tomara Deus Que um dia A gente possa ter Uma internet boa Porque a nossa internet Gente, ela é dividida Não é só nossa não Já não é uma internet muito boa Que eu acho que é da Oi E ela é dividida Com o vizinho Sabe Então eu acho que Eu vou tentar Eu vou tentar Quando eu tiver uma graninha Eu acho que eu vou comprar Um roteador Pra colocar Aqui dentro Pra puxar Pra ver se melhora Porque às vezes Eu quero fazer as coisas Aqui no quarto Às vezes eu quero fazer Ali na sala Quando tá chovendo Então é muito ruim Porque O sinal já fica ruim Quando tá chovendo E ainda tem que ir lá Pra loja E é super contramão Pra mexer com o YouTube Pra responder comentário Sabe Então eu vou comprar Um roteador Pra ver se melhora E se não melhorar Gente, vai ser solto A internet mesmo Viu É complicado Mas tá valendo Então é isso Gente, eu vou fazer Meu almoço agora Tá bom E depois a gente volta Até mais Mais ou menos Umas 4 horas da tarde Agora eu não sei direito E eu tava aqui Gravando a receita Do requeijão cremoso Porque tinha muita gente Perdida Mas ah, onde é que você Colocou a receita E a receita do requeijão Tava bem no meio Do vlogão, né Se eu não me engano Do vlogão 25 Então tinha muita gente Que não tinha visto E sempre tá me vendo Comentando E vocês também Postando foto E falando Tem muita gente curiosa E perdida Então eu resolvi fazer Um vídeo Só pra receita do requeijão Gente, foi muito engraçado Olha só a bagunça Aqui eu tirei foto agora Ó, acabei de fazer Ainda tem um bocadinho Aqui no liquidificador Aí, gente Eu tô aqui gravando Numa boa Filmando E não percebi Que o liquidificador Tava andando E batendo E andando E andando Ele caiu aqui dentro Derramou requeijão E tal Fez a maior bagunça E eu fiquei desesperada Louca Mas eu acho que vai dar Pra editar E vai ficar bonitinho Aí pra vocês Mas eu acho que eu vou Aproveitar E colocar no finalzinho Como eu De gravação Né, gente? Acho que merece Né? Então é isso Agora eu vou arrumar Essa bagunça Acho que eu vou lançar Um pouquinho E depois a gente volta Beijo Tchau Então, gente Eu tô aqui agora editando Terminando de editar O vídeo do requeijão E eu tô aqui numa dúvida Eu não sei se eu Envio ele antes Ou depois do vlogão Porque hoje é sexta-feira Eu ainda tenho que editar O vlogão todo Completo Se bem que Esse mês de semana Eu não gravei muita coisa não Vai ficar fácil pra editar Eu acho que eu vou mandar ele logo Né? Eu vou salvar ele Eu já coloco pra subir Aí enquanto isso Eu edito o vlogão E depois eu mando o vlogão Em seguida Né? Melhor Eu não gosto de ficar esperando Gente, eu não consigo Ficar esperando Com o vídeo pronto Pra postar depois Quando o meu vídeo tá pronto Eu já quero mandar logo Não consigo Não consigo fazer esse negócio De gravar vídeo Deixar programado Pra outro dia Mãe É, mamãe Eita Então é isso Vou terminar aqui de editar Eu não comi nada ainda, gente Vou terminar aqui de editar O vídeo Pra mandar Salvar a luz Já salvamos logo Pra mandar logo pra vocês Não é mais Então, gente Vamos finalizar esse vlogão Mandando beijos Pros aniversariantes da semana E bora correr Que eu só tenho 6 minutos E tem um monte de nome Pra mandar beijo Então vamos lá Um beijão pra Adriana Pires Andres Andrade Carol Gomes Cátia Soares Exilane Borges Gabriela Serpa Beijo, beijo, beijo Segunda-feira Foi aniversário De Ana Paula Bispo Gemina Miranda Lima Jennifer Carvalho E Silvana Ferreira Beijo, beijo, beijo Na sexta-feira Foi aniversário De Daiane Mariano Fernando Martins E meu amor E meu amor Helbervão Bateu Beijo, beijo, beijo Na quarta-feira Foi aniversário De Bia Silva Cecília Bartel Jaque Oliveira Raquel Andrade Ricardo Fernando Beijo E na quinta-feira Aniversário De Gilmaranjinha Lili Tyler Tayana Maia E Vanessa Ribeiro Beijo Na sexta-feira Que é hoje Aniversário De Bruna Dias Daphne de Oliveira Leandra Rodrigues Beijo E amanhã É aniversário De Cristina Gonçalves Daiane Rodrigues Graziele Magalhães Michele Rossinoli E Michele Cristina Então Esses Tem homem na parada São os aniversários Antes da semana Amada tá suando Que nem uma doida E gente Parabéns Deus abençoe Tudo de muito bom E até o próximo ano que vem Beijo, 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 beijo Tchau